Silvia, estamos aqui para passar as informações para a população, para eles se inteirarem do que está acontecendo. Ô meu amigo, eu te vejo um cara muito humano. A gente tem realmente um sentimento em relação aos ambulantes, né? Que são famílias como todos nós, mas a situação é dramática e antigamente já era preocupante ali essa aglomeração do jeito que faziam. Agora tá pior porque realmente é questão de doença. Isso, a Guarda Civil Metropolitana, a Prefeitura, os fiscais da Prefeitura, em momento algum querem, de maneira alguma, impedir o trabalho das pessoas. Nós sabemos que a coisa tá complicada pra todo mundo, o dinheiro não tá sobrando, as pessoas estão passando necessidade, mas nesse momento nós precisamos ter essa conscientização de fazer a nossa parte, porque a Prefeitura tá fazendo a parte dela. Então esse é que é o nosso grande objetivo, repassar pra todo mundo que nós precisamos fazer a nossa parte. Ô meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vocês chegam, a gente sabe que o pessoal geralmente sai correndo com as suas coisinhas e tudo mais. Qual é a atitude de vocês quando vocês chegam a essas pessoas, a essas famílias pra conversar? Então Silvia, no primeiro momento nós fazemos o que? A orientação. Nós sabemos que as pessoas, elas vão insistir, elas querem ali fazer a venda de toda forma. Mas a Guarda Civil, ela tem uma atuação extremamente humana, baseada inclusive nos direitos humanos. Então nós avisamos pra todo mundo. Tanto é que você pode observar na imagem aí, que a gente tá vendo, que não houve nenhum momento ali, uma agressividade por parte da Guarda chegou e dispersou o pessoal. O que eles têm que entender é que essa dispersão é para o bem deles, é para o bem da sociedade de Goiânia. Ah, eu fico preocupada realmente, viu? A gente vê 1.840 casos nas últimas 24 horas de mortes no Brasil. Goiás tá muito pra frente também no que diz respeito a mortes. E quando você faz, você sabe o que eu acho que acontece, Saldanha? As pessoas costumam fazer uma comparação que é discrepante. Por exemplo, se no Brasil há 220 milhões de habitantes, mas eu vejo 1.800 pessoas morrerem, isso é 0,0000% da sociedade brasileira. Mas quando eu pego um pai de família, uma mãe de família ou um filho, e vejo a pessoa sem ter uma vaga, sem ter um respirador, e vocês não fazem ideia das imagens que nós temos acesso, são pessoas morrendo agonizadas quando elas não conseguem dar entrada no hospital. Então, é uma situação dramática que ninguém quer ver um familiar nessa situação. Mas as pessoas costumam, viu, Saldanha, fazer esse tipo de comparação, ainda assim achando que é pouco esse número de 1.840 pessoas. Então, Silvia, a Prefeitura de Goiânia tem feito a parte dela da seguinte forma, nós somos a décima capital do Brasil que mais vacina. Nós acabamos de anunciar mais 100 novos leitos específicos para o Covid. Nós também acabamos de anunciar aí, por obra do prefeito, o prefeito Rogério Cruz, a questão da previsão para o pagamento da ajuda emergencial de 300 reais. Então, isso significa que a Prefeitura está fazendo a parte dela. Nós estamos com uma gestão totalmente humanizada, mas em algumas situações nós precisamos ter uma atitude um pouco mais enérgica para que possamos fazer o controle dessa doença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.